Música Aí ó galera Só pegar um anzolzinho aqui ó Passo por dentro do furinho Já era Só mandar lá Só uma raçãozinha no anzol Música Tentar mandar ir mais beirando o barranco Fala galera Tamo engatado aqui O peixe demorou um pouquinho A bater, mas bateu Tamo almoçando Daí o marmitão ali ó Daí o tamba veio Pegou Mesmo sisteminha que eu te mostrei No começo Diretinho na raçãozinha Veio que tá reinando Hoje Hoje Tá doce Hoje tá moendo Hoje tá doce Meu pai tá lá do outro lado Tamo aqui ó Achou uma sombrinha aqui Tamo aí Vamos brigar com o peixe aqui Nós já voltamos E aí Vai filho Vai 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 Tá bom Esse é bom Fela hein Esse é um Fela hein Eita Eita Aê galera Pega o tapete lá aí rapaziada mais um padrãozinho depois de tantas percas perdemos 45 aqui galera top ó peixe inteiraço o tamanho do leque o sol soltar lá na frente tenta soltar aqui e foi para a vida tamo junto aí galera ó mais um aqui ó o pesqueiro do batata tá doido não tem como sair dedão desse pesqueiro não galera o negócio aqui tá bom demais bom demais é o terceiro já do dia hoje parceiro já acabou tirar um acabei de tacar e eu nem vi o boião descendo até assustei na hora que desceu ó ó você tá doido esse é pescado de batata galera vale muito a pena vocês virem conhecer aqui vamos brigar no peixe aqui nós já voltei galera ó mais um padrãozinho aqui do batata chama vamos soltar nós estamos juntos aí ó estamos engraçados mais um dublezinho aí ó Jão e Jão então quem pegou foi o Jão vai ajuda aqui aí galera mais um tambinha padrãozinho batata vamos soltar o bicho opa eita valeu valeu agora agora mais um direitinho raçãozinha de bacon tá moendo hoje hein ó padrãozinho do batata coisa linda ó peixe inteira chama e aí galera e aí galera ó 14 14 e 800 travado chama batata vamos galera vamos pra soltura vai lá Jão soltando sempre com segurança soltando sempre com segurança coisa linda ó a gente tá cansado chama chama tá doce é nóis aí galera depois daquele de 14 e 800 tamo engatado aqui de novo chama batata tá doce doce moendo hoje tá moendo hoje tá que pena que os tambas não tá subindo eles tá mais comendo por baixo tão saindo na meia aba que a saudade faz doer tá matando igual veneno vamos trabalhar o peixe que nós já volta aí galera tiramos mais um ó padrãozinho top vai lá Jão solta o bichão foi pavida